Oi gente, eu vim mostrar para vocês hoje o Destrua esse Diário. Eu já tenho esse livro há bastante tempo, desde o ano passado, na época que começou a febre de livros de colorir, surgiu esses livros também. Tem o Destrua esse Diário e vários outros assim de interativo, né, para você fazer alguma coisa nesse. O meu é de capa de papel de embrulho, né, saíram três capas, essa de papel de embrulho, saiu uma capa vermelha e uma capa prateada. Eu preferi essa, uma capa mais rústica, né, de papel embrulho e é a capa que mais se vendeu, né, por incrível que pareça. Então, aqui na capa já fiz alguma coisa, porque dentro do livro pedia para, como ele Destrua esse Diário, você tem sempre que fazer alguma coisa para deixar ele já com um aspecto um pouco estragado, envelhecido, né, e ele vem trazendo várias instruções, né, aqui também pedia mais lá para frente, para você voltar aqui e fazer coisas na página, né, aqui também, né, então o livro é todo assim, né, vem pedindo a você várias coisas para você fazer. Aqui manda colocar o nome de várias maneiras, aqui era com tinta branca, fiz que nem aparece, né, como a tinta é branca, bem clarinha. Aqui vem mostrando as instruções, pedindo que leve este livro para todos os lugares, siga as instruções de cada página, a ordem não é importante, que você pode começar daqui para lá, como pode ir abrindo em qualquer página e fazendo qualquer página do livro, não precisa ser em ordem, fala que a ordem não é importante, interprete as instruções como você preferir, experimente, é, contrarie seu bom senso. Assim, aqui tem falando assim, interprete as instruções como preferir. Esse livro aqui tem o grupo que é do bem e tem o grupo que é do mal. O do bem é aquelas pessoas certinhas que procuram fazer as coisas no livro para destruir o livro o menos possível e tem aqueles que vão fazer todas as coisas pedidas no livro exatamente como é pedido ao pé da letra, né, que realmente ele vai ficar bem detonado, bem destruído mesmo, né. Então, é, ele vem trazendo várias instruções, aqui vem falando sobre a lista de materiais que vão ser usadas nesse livro, algumas aqui eu já até marquei, né, como materiais que eu já utilizei, alguns ainda não marquei e alguns ainda não usei, né. Aí vem, aqui vem como é numerar as páginas, você mesmo, coloquei números aqui e as páginas estão numeradas conforme foram pedidos. E manda fazer várias coisas que nem aqui arrebente a lombada, é, no caso seria lombada do livro, né. Eu dei uma detonadazinha pouca aqui, abri o livro bem e tudo, mas fiquei com pena de destruir, tive a ideia de, como eu vi, algumas pessoas também fizeram assim, parecido, de fazer um desenho de uma placa de lombada, como se a bola fosse destruir a bombada do desenho ali da placa. Aqui era também para deixar a página em branco, mas eu pintei só uma parte, fiz um boneco de neve, fiz como se a neve tivesse caindo, não reparem o desenho, aqui era para suba e esfregue os pés, como eu sou aquela pessoa certinha, pulei com o pé limpo, não ficou marca de nada, aí eu não fiquei satisfeita, resolvi fazer aqui os pés de uma bailarina, né. E aqui era para derramar café, como eu não desenhei muito bem, fiz ali uma xícara, aqui era para furar a página, eu coloquei, não fure esta página com lápis, fiz, aproveitei onde era para fazer os furos, né, os buracos com lápis, fiz flores e isso ficou como miolo. Aqui era para arriscar, eu usei minha cartela inteira de lápis hidro cores, né, hidrográficos e fiz listas, né, aqui era para usar a mão, o dedo, né, fazer impressão, eu fiz, aqui era para deixar a página bem colorida, eu usei um estêncil de galo e colori com o estêncil, aqui era para jogar coisas, né, lápis, tinta, eu usei lápis, aqui era para fazer impressão de folhas com tinta, né, aqui era para arranhar, eu arranhei um pouco, não quis arranhar muito, né, aqui eu fiz como fosse um rodomoinho, que era para esfregar um pouco com lápis, aqui eu já fiz bem ao pé da letra, rabiste com selvageria, violência, descaso, impetuoso, né, aqui era para cortar, cortar, a outra página, eu dizia que era para grampear, é assim, outra página, aproveitei, grampeei aqui tudo, aqui era no carro, no ônibus, no trem, fazer linhas, né, aqui era fazer bolas, né, registro ao jantar, eu como eu não janto, tá aí para fazer, essa daqui era para fazer, essa daqui era para morder a página, fiz um picolé e cortei com a tesoura, não mordi, aqui era para fazer um copinho e beber água, eu fiz e bebi, tá aqui pregado, aqui era para amassar, arrancar e amassar, eu colhei de volta, aqui pedia para fazer um avião, eu fui, faço um avião em outra folha do, em outra folha, né, e desenhei aqui, é onde eram as dobras do avião, né, quando se tirasse, dobrasse para fazer o avião, aqui era para cortar a folha, aí, embrulhar alguma coisa dentro, aí eu coloquei aqui, aqui era para chupar uma bala e passar, né, a língua, como eu não tinha bala colorida, fiz com chocolate, aqui era para escrever a mesma palavra, várias vezes aqui na página do livro, aqui era para amarrar e também não fiz, pegue o diário com as mãos, eu coloquei que está feito, porque sem usar as mãos, no caso, né, eu usei a boca e não dava para ver, eu fiz isso, aqui era para subir e jogar o livro bem no alto, eu fiz isso, mas resolvi desenhar e mostrar que lá de cima da nave espacial, o livro está sendo jogado para a terra, aqui era para passar a dupla, eu coloquei terra, aqui ainda não fiz nada, né, está pedindo aqui para colar alguma coisa, fiz sim só um desenho aqui, que era para fazer um desenho bem feio, está aí feito o desenho bem feio, coisas grudentas, só tinha mel e geleia, botei bem pouquinho, e coloquei fita adesiva para não dar formiga nem barato, essas coisas, essa aqui é para quando tiver o telefone desenhar alguma coisa, rabiscar, não fiz, aqui é para amassar e botar o livro, jogar entre o livro, também não fiz, aqui era para cortar isso daqui, fazer corrente, eu já fiz com revista, e desenhei no lugar, colocar adesivo de fruta do supermercado, coisas de materiais de escritório que eu não tenho no momento, levar para o chuveiro eu não levei, essa aqui também ainda não fiz, já botei terra lá, agora eu vou ter que botar terra aqui de novo, vou testar lápis e caneta, testei, aqui era para colocar uma tinta, alguma coisa, fechar, para dar um desenho, eu coloquei tinta de tecido, fica colando agora, aqui tem que costurar na página, aqui era para colocar jordal, aí eu colei, fazer uma lista de supermercado, aproveitei e coloquei aqui algumas coisas de supermercado do outro lado, colar selos, como antigamente eu fazia coleção de selos, aí eu colei aqui os selos que eu tinha, colocar coisas de dentro da sua bolsa, fiz, passando contorno, né, e coloquei o que tinha dentro da bolsa, colar coisas brancas, é o que tinha em casa eu colei, aqui ainda não peguei lápis emprestado, caneta emprestado dos amigos para fazer, então está por fazer, esse também eu não fiz, aqui era para fazer uma bagunça, aqui, colocar arrumadinho, fiz, aqui é para o que você tem que fazer no livro, lá na capa que eu fiz, as páginas de rosto, depois as instruções, fiz as instruções, as páginas de crédito, nas páginas de crédito, então assim, dobra as orelhas as páginas favoritas, são essas que estão assim dobradas, algumas que foram dobradas, aqui é para escrever alguns pensamentos felizes, aqui era para carimbar com alguma fruta, legume, alguma coisa, né, aqui eu também não pedi ainda para alguém fazer isso para mim, destruir essa página, fazer o que eles quiserem, escrever alguma coisa sem se preocupar, já está feito, aqui também ainda não fiz nada, essa aqui também não, então o livro é todo assim, vai pedindo para você fazer coisas, né, e você vai usando a imaginação, fazendo coisas destrutivas ou não, né, aqui é para com o olho fechado, riscar de uma bola a outras, pendurar e ir em lugar público para que outras pessoas possam desenhar aqui, também não fiz, para colocar fiapos de bolso, foi o que encontrei de uma calça de moletom, não encontrei nada, porque quando a gente lava, a gente sacode tudo avesso, então não tem fiapos, aqui era para colocar desenho da mão, contorno da mão, contorno da mão, desenhar com cola não foi feito, aqui também não, também não, então tem bastante coisa ainda para mim fazer, né, ele vai trazendo bastantes instruções, né, aqui era para vestir o diário, eu fiz uma bonequinha e uma monstrinha, né, e vesti, aqui era para fazer placas luminosas, eu recortei, coloquei, aqui também era para riscar sem parar, fazer, fazer, isso aqui foi, minha amiga vendeu essa para mim, eu vendi a minha para ela, ela me deu a página dela favorita, eu dei a minha para ela, aqui, vendeu trazendo as outras instruções, e assim vai o livro, aqui era para colocar uma folha de colar, uma folha de revista, então o livro tem bastante coisa para ser feita, aqui era para esfregar a página do livro, eu coloquei aqui a lâmpada do Aladim, né, e para quem não conhece, né, esse é o livro, aqui era, um quisesse fazer outro livro, o que que você colocaria para que fosse feito no livro, né, que era para juntar as páginas, eu botei o casal, né, o livro é W, botar bastante, insetos mortos, eu botei pequenininhos, porque achei grande, mas eu não me interessei em botar grandão, batucar, fazer páginas flutuais, botar isso aqui no congelador, esconder no vizinho, e assim vai, né, bastante coisa para fazer no livro, e assim termina o livro, né, espero que tenham gostado, não sei se vocês já conheciam, né, esse é o Destrua Este Diário, e se não me sigam, me sigam, se gostaram, deixam um gostei, beijos e até a próxima.